Eu sei uma alma te salve, eu canto por amor e paz A fé em Deus é o que me move, na busca dos meus ideais Dos meus ideais Tudo nessa vida é onda passageira Se eu vejo a série chegando, eu não marco o roteirá Tudo nessa vida é onda passageira Nada me derruba fácil, pois sou capoeira Eu ouço o som do mar, eu vejo a água e o sal se misturar Eu ouço o som do mar